O, 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 Faroá que me causaram... Se eu pôo filho da puta eu vou tebrar você na mão O amor, o só, o, 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 o e o, o e o, 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 o E sim, pelos, pelo, que da noite te desavaí O, Faroá que me causaram, o, 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 i Só pra perceber É o mesmo Até o mesmo O mesmo Até o mesmo Até o mesmo Até o mesmo Meu kit não A um barilho kit não Eita seu comédia vai conhecer o trezentão A um Eu não Eu não Aperta, socorro, verde, aperto e simplesmente lutar ao arroba Aperta, socorro, verde, aperto e simplesmente lutar ao arroba Aperta, socorro, verde, aperto e simplesmente lutar ao arroba O que é isso? 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 O que é isso?